Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regiane do blog e canal Veridas do Texto e hoje eu vou trazer uma dica de leitura que eu tenho certeza que vai ser sucesso na sua casa. Aqui em casa é campeão do... Ah, lê de novo, conta de novo e eu acho que aí na sua casa também. Bom, a dica de hoje não é um livro assim, nossa, que livro novinho. Não, ele já foi publicado em 2015, talvez para algumas pessoas nem seja tanta novidade, mas o que é bom a gente precisar compartilhar, não é mesmo? Hoje eu vou falar do livro A Revolta dos Dizes de Cera. Este livro foi ilustrado por Oliver Jeffers, logo logo eu vou falar mais desse ilustrador e autor, só que esse daqui foi escrito por Drew, não sei falar o nome dele, é Daywalt, tá? E é da editora Salamandra, é um livro incrível. Bom, A Revolta dos Dizes de Cera conta a história de uma revolta, de um protesto, né? Que acontece por um motivo muito estranho. Um dia, um menininho Diego, que adorava desenhar, abre o seu Dizes de Cera e encontra várias cartas. Bom, o livro traz uma reunião de cartas e o primeiro a se rebelar, porque não estava feliz, ó, não estamos felizes, é o Dizes de Cera Vermelho. Olha a cartinha para o Diego, imagina, abrir as cartas, abrir o Dizes de Cera e encontrar essas cartinhas. Bom, o primeiro a se rebelar foi o Dizes de Cera Vermelho. Será que precisa dizer por qual motivo que ele estava protestando? Excesso de trabalho. Diego pintava muitos Papais Noéis, carro de bombeiros, corações, e com isso o Dizes de Cera estava muito cansado. O verde, o azul e o cinza também protestam contra o excesso de trabalho. O Gizbege, com crise existencial, sofre por ser constantemente usado apenas para pintar grão de trigo. Aliás, que criança pinta um grãozinho de trigo? Ninguém, né? Então ele ficava lá, ninguém me quer, ninguém me ama, estou de escanteio. Bom, olha, agora, qual seria o motivo do laranja ter tanta briga com o amarelo? Ambos discutiam que o dono do sol era ele, que é a cor do sol. Então o laranja ficava, eu sou a cor do sol. O amarelo, não, eu que sou a cor do sol. E assim eles brigavam muito. Agora, uma cor que Diego nunca tirava da caixinha era o rosa, porque Diego ainda tinha aquela falsa ideia de que rosa é cor de menina. E acha mesmo que tem um documento dizendo rosa é para menina e azul é para menino? Isso não existe, mas o Diego ainda acreditava nisso. E é muito interessante a cartinha que o rosa, a cor rosa, manda para o Diego. É assim, escute aqui garoto, você não me usou nenhuma vez nesse último ano. Aposto que é porque você acha que eu sou cor de menina, não é? Falando nisso, agradeço a sua irmãzinha por me usar no livro Uma Linda Princesa. Ela coloriu tudo com o maior capricho, quase sem passar da linha. Mas, outro no assunto, será que dá para você me usar de vez em quando? Quem sabe você desenhe um dinossauro rosa, um monstro rosa ou um cowboy rosa? Eles bem que estão precisando de um toque de cor. Seu amigo ignorado Gigi será rosa. Incrível isso. Bom, agora, se existe uma carta que eu me diverti muito, ainda mais do que as demais, é a cor salmão. Gente, eu vou ler para vocês a cor salmão, porque ele questiona que está peladinho, nu. Bom, vejam só, olha o salmão escondidinho dentro da caixinha, quase com medo de sair. E ele diz assim, Ei, Diego, sou eu, o Gigi será salmão. O que deu em você para arrancar meu papelzinho? Agora eu fiquei pelado. E eu estou morrendo de vergonha de sair desta caixa. Para piorar, não tenho nem cueca. Já imaginou se você tivesse que ir para a escola pelado? Preciso urgente de umas roupas. Me ajuda, seu amigo nu, Gigi será salmão. É demais essa carta, as minhas filhas amam. E aí, como será que o Diego vai conseguir dar conta de tantas reivindicações, né? Desses protestos todos? Bom, agora eu preciso ler o livro para saber. Bom, gente, é diversão garantida. É diversão garantida. Este livro é um encanto. E eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso na casa de vocês. Este livro vai para uma pessoa muito especial. Não este, que este é das minhas filhas. Eu vou mandar um livro para uma criança muito especial. O Miguel de Piquete. Miguel, vai um desse para você. Eu tenho certeza que você vai amar este livro. Leve para a escola, conta para os seus amigos. E não se esqueça, cor não tem dono. Serve para menino, para menina, para qualquer pessoa. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Inscrevam-se no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. E acessem sempre o www.veredocitse.com Um grande beijo e até mais.